A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Música e Mensagem Apresentação Vânia Barbosa Começamos mais um lindo dia, hoje, 18 de fevereiro de 2020. Parabéns a você que nasceu num dia como o de hoje, Alex Ferreira. Ah, que coisa boa, né? E aí, Sérgio, dá parabéns pro amigo? Não dá? Dá sim, fala aqui, menino. Parabéns, tudo de bom, muitas felicidades. Todos nós da Rádio Rio de Janeiro adoramos você, sabia? Você é um grande parceiro, um grande amigo. Ele é supervisor dos operadores. Isso mesmo, obrigada, Serginho. A emoção é tanta que a gente até esquece. Supervisor dos operadores e é um grande amigo, um grande cara, um grande profissional. Ele também é da Paradiso, é, vou contar, contei. Então, e nós desejamos a você muitas alegrias, muitas felicidades. Tudo de muito bonito e bom na sua vida sempre. Hoje, então, especial. E você que não nasceu num dia como o de hoje, não nasceu junto com o Alex, também tem um dia maravilhoso. Tem um dia fantástico, extraordinário, estupendo e incrível. Você tem algum tipo de vício que você possa dizer assim, ai, nossa, não consigo ver tal coisa que não resisto. Tem? Eu confesso que já tive alguns, parei, mas tem um que eu caio. É um certo que é vigilante que eu não vou dizer nome. Ai, eu não posso ver aquilo. Eu até vejo e digo assim, não, 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 não e não. Mas eu como pequenininho, entendeu? Naquela embalagemzinha de bolso, né? Só pra não dizer que não, né? E assim vai. São passos pequenos pra que a gente se vicie em alguma coisa. É, tem algum vício. Então, vamos discutir sobre isso hoje. Vamos falar de uma maneira suave e branda. Como é que a gente faz nesse dia a dia com tantas coisas? Hoje, por exemplo, é um dia nacional de combate ao alcoolismo. Mas, o que que isso tem a ver conosco? Talvez você diga assim, ah, Vânia, não tenho esse problema. Ok, mas pode ser que alguém tenha. E são outras coisas nas quais nós nos viciamos. Trabalhar bastante, estudar bastante, comprar demais. São pequenos vícios. Tomar refrigerante e por aí vai. Vamos juntos até às oito horas da manhã, raciocinando nesse tema, ouvindo músicas bonitas e desejando de novo a você, Alex, tudo de muito bom em sua vida. Beijo. Ah, Sérgio Mero também. Programa Música e Mensagem Pensamento do Dia Temos dois pensadores sobre o tema de hoje. Francis Bacon, político inglês, disse que a prosperidade prontamente descobre um vício. Mas a adversidade logo descobre a virtude. Segundo Jean Racine, poeta francês, o vício, tal como a virtude, cresce em passos pequenos. E você, o que pensa disso? Nossa primeira música, Kitaru, Inner Lights. O nome dessa música significa luz interior. A palavra vício tem várias definições. A Wikipedia, por exemplo, define o termo como um hábito repetitivo que degenera ou causa algum prejuízo ao viciado e àqueles que com ele convivem. A Organização Mundial de Saúde considera um vício como uma doença física e psicoemocional. Para a psicologia, o vício é um mecanismo de fuga emocional em que o indivíduo obtém prazer e foge de sua dor. Existem infinitos tipos de vícios que são prejudiciais em diferentes proporções. O que separa o vício de um hábito comum é justamente o prejuízo que esse comportamento causa na vida da pessoa. Mas por que as pessoas se viciam, então, se já sabem que não é interessante? Na definição, muitas pessoas encontram no vício uma maneira de suprir um vazio emocional. Relacionado a interpretações de sua infância e vida intrauterina, toda criança em algum momento sente que não é boa o suficiente, seja pela ausência dos pais, por receber muitas críticas, por enfrentar situações traumáticas ou por ter entendido alguma situação de maneira equivocada. Existem muitos fatores que levam uma pessoa a desenvolver um vício. Desequilíbrio emocional, necessidade de ser aceita ou aceita, baixa autoestima, insegurança, busca por status ou influência do comércio e da mídia. Alguns aspectos da infância também podem interferir diretamente no desenvolvimento de vícios. Por exemplo, segundo pesquisas, pessoas que tiveram pais viciados tendem a se tornar adultos com vícios ou aversão a comportamentos compulsivos, uma vez que as crianças repetem ou repelem os comportamentos dos pais. Pessoas que tiveram pais ausentes e que eram compensados com bens materiais crescem com a ideia de que qualquer coisa externa será capaz de suprir o amor e o vazio emocional. Pessoas que tiveram todas as necessidades atendidas prontamente também têm uma grande tendência aos vícios, porque crescem sem limites e com dificuldade para lidar com frustrações, buscando prazer a qualquer custo. Pessoas que foram rejeitadas ou muito comparadas com outras crianças, por exemplo, durante a infância, podem desenvolver vícios para se sentirem aceitas. Elas são muito influenciadas pela mídia e pela moda. Pessoas que não têm inteligência emocional, por exemplo, e não sabem como lidar com suas emoções, encontram nos vícios uma forma de fugir do mundo anterior. O descontrole, a falta de consciência fazem com que a pessoa seja levada pelo impulso do vício e pelo desejo de suprir suas necessidades. Ansiedade, raiva, tristeza, solidão, carência, culpa, alegria, medo, são algumas emoções e sentimentos que provocam diferentes reações em cada pessoa. Quando essa pessoa não tem consciência de como cada sentimento age em sua vida, ela acaba criando formas inconscientes de extravasar. Como a inteligência emocional pode ajudar nesse tratamento? Você aprende a controlar seus vícios quando aprende a lidar com suas emoções, enfrentando e interagindo com cada uma delas. Experimente respirar fundo quando a ansiedade bater ou ligar para alguém querido quando vier a tristeza, por exemplo. Então, pode ser esse o caminho. E tem tanta coisa nessas pesquisas que fizemos aqui. Nossa, são muitos sites. O primeiro é www.sbie.com.br blog Entenda o que é o vício segundo a psicologia. Depois tem outro site também e nós pesquisamos muitas coisas. Nossa, deixa eu ver aqui até onde esse site vai dar. Ah, sim, no www.eusemfronteiras.com.br Barra Como se livrar dos vícios. Interessante. As campanhas anti-tabagismo não são mais comuns hoje em dia. Mas até a criança sabe que fumar é ruim para a saúde. Pode matar e causar câncer. O álcool também é conhecido por ser perigoso. Aliás, o mês passado de janeiro esteve aqui um senhor claro que o nome é fictício vamos dizer que seja José com uns panfletos do Alcoólicos Anônimos dizendo que o mês passado era um mês especial para a comunicação em rádio dessa questão. E eles estavam a postos cada bairro tem o seu posto de atendimento e eu perguntei eu falei assim engraçado Paquetá também tem esse trabalho eu falei assim eu conheço lá falou o nome das pessoas então é interessante isso. Então as campanhas não são mais as mesmas. Mas todo mundo sabe que certas coisas não são legais para a saúde nem para a vida nem para nada. Fumar é uma delas. É ruim para a saúde pode matar causar câncer. O álcool também é conhecido por ser perigoso. Na Polônia e no Brasil o consumo de bebidas de alto teor alcoólico está caindo. De acordo com as estatísticas da OMS poloneses maiores de 15 anos bebem em média 10,6 litros de álcool puro por ano. As mesmas estatísticas apontam que os brasileiros bebem em média 8,7 litros de álcool puro por ano. Mesmo sendo que tal média para a Europa toda é de 10,85 litros e de 8,4 para a América Latina. Narcóticos por exemplo são geralmente considerados como coisas ruins. Além disso as pessoas sabem o que é. antidepressivos enfim. Na Groenlândia que encabeça os rankings 10% das pessoas tomam antidepressivos diariamente. Todas essas substâncias devido ao perigo envolvido são submetidas a um rígido controle. Elas são controladas pela consciência social e barra ou restrições legais. Existem porém certas substâncias e práticas que de tão populares se tornaram invisíveis e elas são parte da vida da sociedade da cultura dos negócios modernos elas são legalmente permitidas e promovidas regularmente e a maioria das pessoas não conseguiria ficar sem elas. São os vícios do século XXI. Suzane Ciani Neverland A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É difícil diminuir o ritmo Ou dizer não para novos deveres Sem nos darmos conta Checamos nosso e-mail Nosso smartphone Ou entramos na internet sempre que temos um tempo livre Apesar de não precisarmos É difícil para você fazer uma refeição sem assistir TV Enquanto come Se sim, fique atento à síndrome do estar ocupado Ou síndrome dos negócios Em um tempo definido pelo sucesso Ter tempo livre se tornou um sinal de preguiça E o excesso de trabalho se tornou uma virtude As pessoas desse século XXI São cercadas por negócios O sistema bancário trabalha 24 horas por dia Lojas estão abertas o tempo todo Grandes cidades não dormem A palavra produtividade Se transformou em sinônimo de um importante valor A habilidade para controlar tudo Para evitar a sensação de culpa Causada pelo não fazer nada Pelo mero tomar ação Ao invés da otimização E isso é mais efetivo que uma maximização E por aí vai Se tornar viciado no medo de que você não é bom o suficiente Que está fora da corrida Do sucesso Se tornou parte normal na vida das culturas ocidentais E impede as pessoas de experimentarem a felicidade Por debaixo desses negócios Estão uma espécie de demônios Sim, estão lá Escondidos da sociedade moderna Com medo do tédio Medo de ser uma pessoa mediana Com dificuldade de viver momentos profundamente Com a família e os amigos Dores na consciência Causadas pela falta de contato Com seus próprios filhos Ou então dificuldade emocional Se não forem bem sucedidos O tempo todo Cada vez mais nos Estados Unidos Fala-se sobre a síndrome do vício em negócios O que é um sinal de Defesa contra o sucesso tóxico Paisagens submersas Aproveite a beleza dessas águas A melodia Né? E faça um mergulho aí dentro da sua consciência Ah, é verdade Certas pessoas descobrem que outras Elas têm vícios Que elas dizem que não teriam jamais E não são tão pacientes assim não Elas ficam bem alteradas Então vamos perceber isso daí Eu recebi ontem Enfim É Segundo Jean Racine O vício Tal como a virtude Cresce em passos pequenos Segundo Francis Bacon A prosperidade prontamente descobre um vício Mas a adversidade logo descobre a virtude O mundo virtual Toma lugar do mundo real A pesquisa do De um Departamento que faz pesquisas Para a internet Diz que 64% das pessoas Usam a internet E dessas pessoas Quase metade Gastam mais do que 10 horas Seminais online Os canadenses Encabeçam a lista 43.3 horas 2.5 horas mensais Uma hora a mais que os americanos Apesar da internet ser útil Para o trabalho Entretenimento e comunicação Ninguém negaria o fato De que seu uso excessivo Leva a consciências negativas Ah e essa música Paisagens submersas É do querido Sérgio Sá Você tem vício De que? Nos Estados Unidos Mais de 70 milhões de pessoas São viciadas em comida Quem disse isso foi David Kessler A administração federal de drogas Pesquisas envolvendo animais Mostram que narcóticos Estimulam as mesmas áreas do cérebro Que dizem respeito A recompensa Do ato de comer Aproximadamente 50% das pessoas obesas 30% daquelas Com sobrepeso E 20% daquelas Que estão em uma dieta saudável São viciadas Em um tipo particular Uma combinação Ou a quantidades específicas De comida Aproximadamente 400 mil mortes Estão diretamente ligadas Ao peso excessivo E os custos Com tratamento Ou ausência no trabalho Somente no ano de 2000 Chegou a Quase 120 bilhões de dólares É Pois é Todo mundo combatendo Aquilo que faz mal Inclusive o açúcar branco Enfim Como é você Nesse sentido? Eu sou de um tempo E de vez em quando A gente fica conversando Aqui nos bastidores Né, Serginho? Eu sou de um tempo Em que Se os adolescentes Não tivessem Nenhum tipo de vício Nós todos Éramos banidos Do grupo Do grupo de escola Do grupo de trabalho Não era um grupo Complicado Na hora grupo De sentar Na cadeirinha do lado E fazer um Um dever Uma lição Junto com um colega Então muita gente Eu sei que hoje Me fala Puxa Comecei com essa coisa Com esse vício Há 30 anos Há 20 anos Há 5 anos Há 10 anos Há 8 dias Que seja Tem gente que não consegue Administrar isso E você? Há 10 anos 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 Amѣ Amém. 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 O Peso dos Vícios A sociedade é, em essência, heterogênea. As pessoas possuem valores e personalidades os mais variados. Justamente por isso a vida é repleta de embates. Não é muito simples a vivência harmônica entre seres com visões distintas do mundo. O convívio pacífico com o diferente pressupõe maturidade espiritual. E essa maturidade revela-se das mais diferentes e inusitadas formas. Ela é demonstrada por quem silencia em face de uma ofensa. Afinal, o ofensor muitas vezes acredita estar agindo de modo correto. A maturidade também se faz presente quando uma pessoa releva os equívocos de uma outra. Ou seja, a maturidade espiritual de alguém evidencia-se pelo seu nível de tolerância e compaixão. O convívio forçado com criaturas de diferentes hábitos possui o condão de desenvolver essas virtudes. Como é cansativo viver em estágio de beligerância, as pessoas gradualmente vão aprendendo a ceder em nome da própria paz. Por ser a terra uma escola, somos naturalmente colocados num ambiente mais propício para corrigirmos as nossas deficiências. Do mesmo modo, as lições que nela recebemos guardam relação com nossa necessidade de aprendizado. Assim, quanto mais defeitos tivermos, tanto mais dificuldades vamos enfrentar. Na verdade, todo vício sempre carrega consigo o sofrimento. Tome-se, por exemplo, o orgulho. Em face da mesma situação vexatória, alguém humilde não experimenta qualquer desconforto, ao passo que um orgulhoso sofre grande tortura moral. Conclui-se que quanto maior o orgulho, maior será a ofensa. E quanto maior a ofensa, maior será o sofrimento. O mesmo acontece com a vaidade. Uma pessoa vaidosa, por exemplo, acredita que o mundo lhe deve deferências. Ela espera ser distinguida entre todos os setores de sua vida. Com isso, nem sempre se dá. Ela sofre intensamente com o que considera uma grande injustiça. Caso fosse mais simples e despretenciosa, não experimentaria esse desconforto. As fissuras morais tornam o viver muito pesado. É sério. Perceba-se a energia que o vaidoso e o orgulhoso desperdiçam, cuidando para que a própria importância não passe despercebida aos demais. Vejam só a simples pretensão desmedida dessa importância, já infelicita a criatura. E é um peso a ser suportado. Imagine-se o quanto inevitavelmente sofre alguém muito vaidoso ou orgulhoso. Isso acontece com todos os vícios e paixões. A ganância constitui uma tortura que dificulta o desfrute do que já se possui e, por muitas vezes, é suficiente. O ciúme também torna a vida penosa por fomentar a desconfiança e também a discórdia. Repetindo, todo vício carrega consigo o sofrimento. Como os homens desejam a felicidade, homens, mulheres, gradualmente, todos despertam para a necessidade de brilharem a si mesmos. Então, reflita sobre isso hoje. Assuma a responsabilidade pelo seu bem-estar. Analise o quanto você sofre gratuitamente em suas relações. E pense que as circunstâncias que rodeiam você se destinam a torná-lo melhor. Conscientize-se dessa realidade e torne-se tolerante com os diferentes. Desenvolva retidão, pureza e simplicidade. E a vida lhe será muito mais fácil. Essa crônica de hoje é da equipe de redação do Momento Espírita, ok? Programa Música e Mensagem Apresentação Fânia Barbosa Música e Mensagem Apresentação Fânia Barbosa Música e Mensagem Start to Guide me Mark Rowland Você está ligado na Rádio Rio de Janeiro ZYJ462 1400 AM Programa Música e Mensagem Hoje estamos falando sobre a questão dos vícios. Hoje é o dia nacional de combate ao alcoolismo. Quer dizer, um dia especial, porque na verdade todos os dias devem ser de combate a qualquer coisa que Que nos tire do prumo qualquer vício, seja um vício em alimentação, vício em trabalho, em bebida, o que seja. Mas hoje, especialmente, especificamente, é o dia nacional de combate ao alcoolismo, 18 de fevereiro. E estamos falando, então, raciocinando sobre esse tema de vício, segundo a psicologia, a palavra pode ter várias definições. É um hábito repetitivo, um hábito repetitivo que degenera ou causa algum prejuízo à pessoa ou àquelas pessoas com as quais convivemos. A Organização Mundial de Saúde considera um vício como uma doença física e psicoemocional, e por aí vai. A psicologia diz que vício é um mecanismo de fuga emocional. E por que as pessoas se viciam? Aí você pode perguntar, você que está ouvindo a rádio agora, e esse raciocínio agora. Muitas encontram no vício uma maneira de suprir um vazio emocional, relacionado a interpretações da infância, a vida entreuterina, e por aí vai. Todos precisamos de ajuda, em um determinado momento. Eu disse, em uma certa hora do programa, que eu tento controlar, e acho que consigo de certa forma, mas tem dias que não, um vício que tem um refrigerante, por exemplo. É muito famoso, é, tem até campanha de Natal com ele, você sabe qual é, né? Tem até campanha do Papai Noel bem bonita, o Papai Noel mais bonito da história. É desse refrigerante, que foi feito em relação a essa campanha publicitária. Mas é uma coisa que mexe comigo. Então eu tenho que passar longe, me afastar, mas tem dias que eu não resisto. Então são coisas que têm que ser controladas, precisam ser controladas. Por exemplo, tem gente que tem, acha difícil, e tem vício em trabalho. Acho que é o workaholic, não é? Que se fala? São viciadas em trabalho. 36 horas por dia, o dia só tem 24, fica complicado. Tem pessoas que têm vício em internet, também são extremamente viciadas em internet. Outras têm vício na fofoca, sério. São viciadas nisso. Elas não conseguem se controlar. A ciência da fofoca, por que não conseguimos nos controlar? Frank McAndrew, descreve os aspectos sociais da fofoca. Reforça o sentimento de moralidade do grupo, troca de informações, compartilhamento de valores e interesses. É uma forma de defesa de um grupo contra os pontos de vista intoleráveis de outras pessoas e comportamento. E por aí vai. E se alimentar também, muitas pessoas dizem que esse vício de se alimentar o tempo todo, vício em comida, pesquisas envolvendo animais mostram que as pessoas que têm esse vício em alimentação é uma espécie de recompensa. Então, elas estimulam as áreas do cérebro e é uma espécie de recompensa. Aproximadamente 50% das pessoas obesas, por exemplo, 30% daquelas com sobrepeso e 20% das que estão em uma dieta saudável são viciadas em um tipo particular, uma combinação ou quantidades específicas de comida. E por aí, por aí vão diversos vícios. Vícios em compras também. Conheci pessoas com esse vício em compra. Elas se sentem tão insatisfeitas que, de repente, vai a um shopping, vai a uma feira, vai a um brechó. Aonde for, mas tem que comprar algo. Também já fui assim. De vez em quando não me dá essa tentação. Televisão, vício em TV. Enfim, o que vicia, o que deixa você, sabe, fora do normal? Como podemos nos livrar disso? Quando se menciona essa palavra vício, a primeira associação que fazemos é, geralmente, em torno de uma dependência de certas substâncias, como álcool, nicotina, drogas. Mas tem outros que nós não estamos tão cientes, que são esses que eu disse. À primeira vista, dependência de certos sentimentos, dependência de sucesso, do trabalho, do dinheiro, dos conflitos, do vício. De louvar é o que tem aqui na nossa pesquisa, é vício. Exercícios físicos, Facebook. Quando somos viciados, não estamos livres, estamos condicionados por algo ou por alguém. Tem um vício negativo e tem o vício positivo. Uma pessoa se torna meditator, um corredor, uma corredora, um grande empreendedor. Vícios positivos, mas é o mesmo. O vício é o mesmo e a mente é a mesma. Se você correr todas as manhãs por uma hora e um dia você não corre, você vai se sentir muito, muito triste, deprimido, e sentir que algo está faltando. E também terá um sentimento de culpa. E por aí vai, entendeu? Então, temos que prestar atenção nisso. Segundo pesquisas também, os vícios têm origem em traumas. E aí, quando temos isso, não estamos atacando as causas do problema. Talvez seja um momento de você buscar ajuda. A música que você ouve agora é de Roger, Roger Henry, As Terras do Barão. Então, se somos seres com liberdade de escolha, a mais respeitada lei universal que a lei do livre-arbítrio, fica aqui a pergunta, até que ponto estamos dispostos a mudar os nossos padrões limitantes? Estamos preparados, preparados a nos livrar de algum vício que esteja nos aprisionando? Ou algum sentimento de medo de culpa? Você que está aí do outro lado, gostaria realmente de ser livre de algum vício? Gostaria de entender a diferença entre vício e amor, medo e sentimento de culpa? Gostaria de compreender quem você é? E que é você quem toma suas próprias decisões e decide suas escolhas? Segundo a matéria do Eu Sem Fronteiras, um site maravilhoso, eu gosto muito, www.eu-sem-fronteiras, um vício que nos prende é um obstáculo grandioso ao nosso crescimento e evolução espiritual. É o apego. E os apegos podem passar tão despercebidos que nos tornamos refém deles. O que não significa estar apegado a alguém ou alguma coisa. Significa que nós não sabemos quem somos sem ele, e que muitas vezes não podemos imaginar nossas vidas sem um objeto ou sem a pessoa a que estamos apegados. Além disso, o apego não permite novas energias, que novas energias entrem em nossas vidas. O fato é que não podemos estar apegados nem a coisas materiais ou pessoas, mas também a dogmas, a paradigmas. Então é isso. Temos que prestar atenção nesse alerta desses vícios. Aproveitar. Se você conhece também alguma pessoa que esteja precisando de ajuda na questão do alcoolismo, pode procurar os Alcoólicos Anônimos também. Tem em todos os bairros, ou na maioria dos bairros. Tem telefones também que eu passo daqui a pouco. Música e mensagem. Fazendo luz em seu coração. Apresentação Vânia Barbosa. Ouviremos agora joias da poesia espírita na voz de Disseu Machado. De Alta de Souza, Glória do Bem. Do livro Alta de Souza, Psicografia de Francisco Cândido Xavier. E publicação da editora Instituto de Difusão Espírita. A anônima semente pequenina, atirada por mão piedosa e boa, parecia dormir no charco à toa, sorvendo o sol aos beijos da neblina. Depois cresceu, abrindo-se em coroa, árvore nobre a frondejar divina. Fruto a fazer-se pão que nutre e ensina, flor que perfuma, tronco que perdoa. Assim é o bem humilde que semeias, pelo espinheiral das dores alheias, que sombra, provação e angústia encerra. Hoje, singela dádiva perdida. Amanhã será luz, beleza e vida, dulcificando as lágrimas da terra. De Alta de Souza, Glória do Bem. Do livro Alta de Souza, Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Publicação do Instituto de Difusão Espírita. Espiritualidade. PC Bernardes. Quero que você confira as nossas redes sociais. Isso, da sua Rádio Rio de Janeiro. Facebook.com.br Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. Vai lá no Facebook. Instagram. YouTube. Temos um canal no YouTube com muitas programações legais. Twitter. E o nosso WhatsApp. Está em tempo. Pode passar agora. Como hoje é um dia especial, Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo, Alcoólicos Anônimos é uma irmandade de homens e mulheres que compartilham entre si suas experiências, forças e esperanças a fim de resolverem seus problemas comuns e ajudarem-se uns aos outros a se recuperarem do alcoolismo. O único requisito para ser membro é o desejo de parar de beber. E para ser membro de AA, não há taxas ou mensalidades. Eles são autossuficientes graças às próprias contribuições. Esse grupo AA, Alcoólicos Anônimos, não está ligado a nenhuma seita ou religião, nenhum movimento político, nenhuma organização ou instituição. Não deseja entrar em qualquer controvérsia, não apoia nem combate qualquer causa. O propósito primordial é manterem-se sóbrios e ajudarem outras pessoas a alcançarem a sobriedade. Em todos os bairros tem. É um método de tratamento de alcoolismo. Os membros se ajudam mutuamente, compartilham experiências. A unidade básica em AA é um grupo local, do bairro da cidade, que é autônomo. Eles têm muitas publicações também. E essa irmandade está presente em aproximadamente 180 países. Aproximadamente 2 milhões de alcoólicos alcançaram sobriedade com esse grupo. Então, alguns necessitam de aconselhamento, tratamento profissional. E é muito interessante, então. Recebemos aqui, no mês de janeiro, um representante que eu vou chamá-lo de José. Não é esse o nome. Mas ele trouxe aqui, inclusive, alguns panfletos com telefone de escritórios, serviços locais. Então, eu passo um telefone aqui, 22533377, 22533377, para outras informações. E você pode ver também no seu estado, nas listas de telefones, enfim, nos sites, você pode buscar isso. Vários comitês estão em vários lugares, nas listas telefônicas, nas capitais, nas grandes cidades do Brasil. E por aí você encontra, tá bom? É isso. Hoje falamos sobre esse Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo, mas falamos em relação a todos os vícios, que às vezes nem percebemos que temos. Trabalhar demais, comer demais e outras tantas situações que não são interessantes. O médico canadense Gabor Maté acredita que precisamos repensar nossa abordagem no assunto. Ele diz que vícios têm origem em traumas e não estamos atacando as causas do problema. Ele ficou reconhecido, Gabor Maté, especialista e escritor, best-seller. Ficou conhecido pelo trabalho sobre saúde mental com pacientes que sofrem com abuso de substâncias na área central de Vancouver. É uma região da cidade canadense que apresenta a maior concentração de uso de drogas na América do Norte. Ele recebeu em 2018 a Ordem do Canadá, a mais alta condecoração civil do país, pelo trabalho. E ele diz, no centro da abordagem, que está a ideia de que todo vício tem origem em um trauma. E nem sempre é possível identificá-lo. Ele elenca, em suas próprias palavras, cinco pontos que nós não entendemos sobre o problema. Nós não estamos tratando a causa real do problema, ele fala. Falta de vínculo, sentimento de isolamento, excesso de estresse. São alguns dos estados emocionais que ele relaciona ao alcoolismo. Então, para entender o que leva ao vício, é necessário observar os seus benefícios. O que isso faz por você? Algumas pessoas dizem que alguns componentes, enfim, que o vício oferecia um alívio para a dor, uma saída para o estresse. Em outras palavras, dá-se a entender que o vício preenche uma necessidade humana, que era essencial. Então, ele pergunta também sobre dependência química, qual é o vício, e sim, qual é a dor. Então, é uma questão de tratamento, isso exige compaixão, muita ajuda, muita compreensão. E ao invés de consequências severas, medidas punitivas, exclusão, não. É compaixão e é tratamento mesmo. E ele diz que nós precisamos encarar a real natureza como resposta ao sofrimento humano. Então, o vício não é uma escolha. Ele afirma que ninguém escolhe sentir dor. Ele também quebra vários mitos que dizem que dependência química é o que seria uma escolha das pessoas. Ele diz que não. Enfim, caso você conheça alguém que esteja passando por isso, caso você sinta que consegue ir no caminho do vício, ou trabalho demais, ou bebida demais, ou alimentação demais, enfim, alguma coisa que está demais, passando da conta, um hábito repetitivo que causa algum prejuízo a você e as pessoas que convivem à sua volta, busque ajuda o quanto antes. A CIDADE NO BRASIL É só aqui, pelo folheto que eu recebi aqui na rádio, só aqui, nesse pedaço de Ilha do Governador, Parque Royal, Portuguesa, Bom Sucesso, Bancários, Galeão, Dendê, Nova Holanda, Bom Sucesso de Novo, enfim, tem vários grupos que se encontram, Alcoólicos Anônimos, grupos do Distrito 19, por aí são vários distritos. Então busque, se você souber de alguém que precise, incentive, dê força, enfim, vamos caminhar juntos, né, nessa seara. A CIDADE NO BRASIL Chegando Enia, China Roses A CIDADE NO BRASIL 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 Nosso carinho é Dionete, ao Sérgio Melo, ao Adriano de Mesquita, ao André Bessa, Deiziana Silva, Dani Lapides, Dr. José Adalberto Lado Inca, Eliane Daceip, Guilherme Palmira do Meier, India Lopes de Belford Rocha, Ivone Antunes da Glória, Jennifer Santos, Lécia Mesquita, Lígia Nossa Querida, Linda de Niterói, Lucimar Nascimento, Luzia, Márcia, Maria Aparecida, Maria Auxiliadora, Bom Dia, Marise, Matheus da Produção e todos da nossa produção, Nancy Marinho, Rosa Maria da Ilha do Governador, Taísa Pessoa, Vera de Niterói, e você que está ligada na Rádio Rio de Janeiro. Tá bom? Super beijo, super abraço. Que as nossas atenções sejam voltadas para as coisas belas da vida. Que a gente tenha como vício a gratidão, que a gente tenha como vício observar as coisas boas da natureza, tirar proveito das situações não muito favoráveis, que esse seja o nosso caminho. Que a gente tenha forças para ajudar quem está numa situação não muito confortável. Que a gente tenha um objetivo, que a gente tenha gostado de entrar... Que a gente tenha gostado de entrar, que a gente tenha gostado de entrar... Amém. Amém. Chegando agora, Nana Caymmi, carinho e amor de Shalki Madi. Amém. Por que sofrer assim? Por que chorar assim? Se quer me devolver toda alegria, esqueça o seu orgulho que nos mata. E volte, por favor, venha correndo, que estarei para lhe dar carinho e muito amor. Amém. Por que chorar assim? Se quer me devolver toda alegria, esqueça o seu orgulho que nos mata. Bom, tô indo nessa. Super beijo pra você. Até amanhã. Tudo de bom. Bom dia. Continue curtindo a Rádio Rio de Janeiro. Obrigada, Serginho, pela parceria. Super beijo com você também. Chegando o Danila Pitos, em versão dupla, agora com Manhã na Rio, nas férias do nosso querido Cláudio Ferreira, e logo depois com Mulher Brasileira. Beijo, gente. Tudo de bom. Até amanhã. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Música e Mensagem. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Música e Mensagem.